Aí surgiu uma pergunta numa das discussões deles lá, por que que há tanta variabilidade nas raças ou nas etnias humanas em várias dimensões, tanto nas etnias puras, negros, brancos, índios, japoneses, etc. Além das questões internas, por exemplo, variação sanguínea, fisionômica, estrutura. Por que que há toda essa diversidade ou essa variabilidade? Como é que isso se deu? De que jeito isso acontece? E por que essas coisas acontecem? Eu disse para ela responder porque ela fez essa pergunta hoje de manhã. Então ela já sabe a resposta e ela responde. Na realidade é o seguinte, a gente às vezes tem uma tendência de olhar para a variabilidade humana e esquece que a variabilidade está na natureza inteira, não está só no ser humano. Se você pegar os cachorros, quantas variáveis diferentes você tem nas, entre aspas, o que eu vou dizer, nas etnias dos cães, nas raças dos cães. Quantas variações diferentes, a gente tem pássaros, um canário, quantas variações diferentes existem de canários? Quantas variações de rosas diferentes? Quantas variações de plantas diferentes? A característica marcante da estrutura da criação de Deus é a variabilidade, é a diferença, é a diversidade. Óbvio que a diversidade no tempo sofre um impacto e esse impacto é o impacto da degeneração. Portanto, uma coisa é a variabilidade, outra é a contingência do pecado atuando nessa mesma variabilidade. E aí a gente passa a ter elementos mais complicados, ou elementos de deturpação na variabilidade. O que não muda nada é o fato de que Deus é um Deus que aprecia a diversidade desde o modelo de criação. Portanto, quando a gente olha o ser humano, na realidade, se você for estudar os modelos de etnia, ou estudar a estrutura genética, a parte de código, a parte estrutural, a impressão que a gente tem quando vai ao código é que isso já está presente na estrutura humana, como se todos fossem de fato irmãos. Ou seja, não existem raças distintas e distantes a ponto de você ter diversidade com não possibilidade de interação. Ou seja, todos os seres humanos, apesar de toda a diversidade entre um africano e um japonês, eles são entes que podem se cruzar e ter filhos, são férteis e produzem a variabilidade na nova geração. Ou seja, a variabilidade não afeta a estrutura, ela é só tópica. Portanto, ela permanece, ou seja, todos eles continuam sendo humanos. Como os cães, continuam sendo cães, apesar da variabilidade. Dentro de um segmento, obviamente, quando a gente está olhando um segmento de cães. Essa estrutura de variação está presente no DNA. Por que Deus quis fazer assim? Bom, aí é uma pergunta só para fazer para ele. Por que Ele quis variação e não monotonia? Por que não existem duas folhas iguais no mundo? Em milhões e milhões de árvores não há duas folhas iguais. Numa mesma árvore com centenas de milhares de folhas não há duas folhas iguais. Assim, a diversidade é parte estrutural, ou seja, a variabilidade é parte estrutural da criação. Por isso, ela se deu. O pessoal tenta olhar para essas coisas quando você ignora o modelo de criação e vai para um modelo de evolução. Então, tenta se dar essa variabilidade por modelos de dispersão lá nas cadeias evolutivas. De qualquer forma, fica um monte de lacuna sem explicações quando você tenta produzir a variabilidade por esse elemento. Porque a coisa que fica sem explicação é exatamente o porquê continuam sendo férteis e a variabilidade não alterou produzindo um modelo de espécie nova. Só produz variações étnicas, mas não especiação. Ou seja, se fosse evolução por cadeia de distanciamento, você teria especiação, mano. E você não tem... Pode ser a microevolução. Oi? Isso pode ser a microevolução. É, eu não gosto do termo. Tem gente que gosta do termo microevolução. Eu não gosto porque, assim, continua sendo evolução do mesmo jeito. É, você continua usando o mesmo arquétipo. Mesmo que você tente usar isso como explicação de variabilidade, eu prefiro trabalhar com o modelo de variabilidade. Ou seja, a genética é variável. Ela está embutida nela a possibilidade da variabilidade e da adaptabilidade dentro desse contexto de variação. O que é curioso? Essa adaptabilidade não é adaptabilidade no sentido de mudar a estrutura para produzir especiação ou a estrutura para produzir modelos funcionais novos. Ela é adaptabilidade de comportamento. Ou seja, a variabilidade genética, a variabilidade estrutural, naquilo que é variável, permite adaptações de comportamento, mas não funcionais. Ou seja, você não cria um órgão novo, uma função nova por causa da variabilidade. Você adapta o comportamento e a reação. Portanto, isso está de fato embutido na estrutura. Porque se produzisse elemento funcional novo, esse elemento funcional novo seria criativo. Aí a evolução estaria certa. Mas a natureza não apresenta nenhum elemento funcional novo em nenhum tipo de espécie, em nada da natureza. Nem plantas, nem todos os processos são absolutamente estáveis. O curioso é, os únicos elementos em que a gente vê uma grave variação, estão nos virais. E são doenças. Os lugares onde você encontra a mutabilidade são degenerescências e via de regra, híbridos. Por quê? Exatamente. Ou seja, a degeneração produz distorções. Mas a cadeia não mostra, se tudo funcionar direitinho, não aparece nada novo. Mas o Papa discorda disso. Isso eu sei. Isso aí é malé. Mesmo sem entender o que ele falou, sem ele entender o que ele mesmo falou, ele discorda disso. Morisés, eu assisti um culto do... Oi? A semana passada, né? A semana passada. O Papa veio a público para afirmar a teoria da evolução como modelo de crença católica. E o livro bíblico, a estrutura bíblica, como sendo uma metáfora, uma linguagem estruturada para pessoas incautas do tempo passado. Mas Deus não é o criador do Gênesis, da forma como o Gênesis escreve. Ou seja, as frases dele, né? Deus não é um mágico com uma varinha criando o mundo. Deus os elementos naturais. O Big Bang, a evolução, etc. E manipula esses modelos naturais daquilo que já existe. E em cima disso, ele faz ciência. E o surgimento das coisas é ciência. Ou seja, Deus é um cientista. Deus não é um criador. Mas ele é descrito na Bíblia para pessoas que não conseguem compreender ciência na antiguidade como sendo alguém mágico criando as coisas do nada. Mas Deus não criou as coisas do nada. Deus simplesmente manipulou o que existe. Ou seja, é um cientista com alto nível de capacidade. E ele é chamado dessa forma, ou é postulado dessa forma na Bíblia por uma questão de época. Ou seja, joga a Bíblia fora que ela é uma metáfora. Ela não é a realidade. A realidade é a ciência. A realidade é o que você pode pesquisar e provar. O problema é que sim. Se você disser que a Bíblia é uma metáfora, principalmente os 11 primeiros capítulos da Bíblia, o que se tornou metáfora? Todo o cristianismo. Quem passa a ser a autoridade? Aquele que enxerga tudo isso com a clareza necessária para compreender. E esse pode interpretar e definir verdades. É a definição de tradição lá de 1600. Ou seja, quando se definiu na igreja que a tradição está acima de toda e qualquer verdade, ou seja, a Bíblia, qualquer essas coisas, elas são só metáforas. É a tradição da igreja que define o que é certo e o que é errado. Ele só testou e assinou embaixo disso agora. Dizendo, a ciência é a realidade. O resto é só mito. A Bíblia é um mito. Só quem entende e enxerga isso com os olhos de Deus, é que pode dizer para a humanidade qual é a verdade a ser seguida. É o dogma. Portanto, se eu tiro a Bíblia, quem passa a ser a autoridade? Ele. Absoluta. Isso é o desenho do absolutismo medieval. Exatamente o mesmo desenho medieval. Só que com um arquétipo de amizade com a ciência. Só que o cientista é aquele que enxerga não só a ciência, mas enxerga a ciência e Deus. E aí ele vê, inclusive, o que a ciência não tem. Portanto, ele pode interpretar tanto a verdade de Deus, quanto interpretar a verdade científica, além dos cientistas. Isso só vem a ciência. Ou seja, ele é maior do que os dois. Dizendo, eu vi um foto de uma pregação do pastor Rodrigo Silva, né? O monstro da sabedoria, o argumento. Ele falou que...